Do livro Viagem à Demência dos Pássaros de Alberto Pereira Procuro ainda o poema que nos traiu Todas as tardes assumo à janela em busca das palavras deportadas Aguardo os pássaros que tinham o tamanho da infância Ou as praias com ondas que tocavam flauta Faz agora sentido o que costumavas dizer Quando as gaivotas vinham com pressa para não serem mordidas pelo vento A inverno afirmavam as árvores ao longe A chuva entrava-nos pelo amor sem incomodar E os olhos pareciam tertulhados que subiam e desciam imitando elevadores Nesse tempo, Deus era apenas argumento para assustar portas Ou senhorio de uma habitação, recauchotada, com sinos Depois, o verão começou a visitar-nos a prestações A casa aprendeu a nevar As frases foram crescendo como pistolas E um dia partiste com a pólvora Faz agora sentido o que costumavas dizer Barcos em terra, tempestade nos homens